E aí galera, aqui estamos jogando um joguinho na Valegasse e vocês vão gostar. Então gente, eu quero que vocês gostem muito e dê o like. Mas a gente vai começar agora. Calma aí, gente. Calma aí, galera, que eu vou fazer uma parada. E... Não. Gente... Se inscreva também. Esqueci de falar isso. E amanhã vai ter mais vídeo. Ou hoje. E amanhã vai ter mais vídeo. Esse jogo aqui demora pra caraca pra entrar, gente. Amanhã eu vou mandar... Amanhã eu vou mandar Minecraft. Ó, já tá indo. Começou. Eu já te fio. Eu já te fio. Galera, acabamos... Galera, acabamos... tá indo até aqui. Tá indo. Amém. 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 O que é isso? o jogo que você vai? vai gente, o jogo está tranquilo não, 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 não Tchau, tchau. 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 Tchau.